MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal, 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 se inscreva no se inscreva no canal, 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 e... 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 ... e... 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 ... e... 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 é... e... e... Aminokula, Moasi Moasi Saki, Moasi Moasi Malassi, Vivi Mie, Te Me Vivi, Te Me Zulévi, Julio Laperlé, Jojo Mocha, Tiap, Papa Social. Masse Franck, que a les plus intelligentes, a lebi, parmi, koyate. E bom12 andré morrer E bem vem E. Jogner E. Jogner o DJ Ness, o DJ que ele se celebra O Ta Maman, o E Lengui O Baalove, a todos os bolivos, que ele te apartia O Papi Solo que você quer fazer a gente porque o março estibido mesmo a mãe que você quer eu sei que ela assim eu sei cheio eu sei que você quer eu sei que a mãe a mãe que você quer eu sei que o que você quer é você quer é você quer Dr. Bukhasa Desenvolvemos líderes DJ Ernest, o melhor DJ É brevemente A CIDADE NO BRASIL Viva a live show de Rosamorari, Jorata Winner, Sama Linda, DJ Vista, Emeyan DJ, Ama Sesevi, DJ Winner, A um annual sítric, Emeyan DJ, Real, Jorata, Emeyan DJ, Emeyan DJ, Emeyan DJ, Emeyan DJ, Obrigado. 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 Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado. ugas. Que é importante a sizi prazer? Obrigado. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vezes de moho, deixe de te fris. Capice volume, pobreza, lourde. Vem, t'appartir. Volume gulé, na formolaise. Vem, t'es lourde. E vamos lá. E vamos lá. E peça de sang, s'il vous plait. DJ. Dante Michel Cabella. Cabella, onde você? Três em foco, líder. Cheiro, o cara da vida com o perfil. Partido para TV IP. Angelos, Jardim. Jonathan Winner, José Images. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá damos. Vamos lá. Voscalos muitos tirados é chão. e vemos pr Posso Devoli. Jardim. A CIDADE NO BRASIL 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 Patrón, eu vi o meu nome da vida com a persil. Sabahina, Patrúba, tu te rebondas. Néongo, j'ai confiança. Columbo, vem a corrolhete. Famí, bolengue, oye. Bota, mamí, lo culo, gélengue. Efe F France Vamos lá, vamos lá, pegue! Os meus amores, meus amigos, eu estou aqui. Eu sou da mesma vez, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu amor, meu amor. Eu sou salva e tudo bem, meu amor. Eu estou aqui. Eu estou aqui, meu amor. O que é isso? Oi, amor! A não é só sua mãe? Oi, amor! Como você sua mãe, sua filha? Nasано antes de sair de todos nós. Meu filho está depurado E se escute da minha mãe Meu filho está depurado A sua mãe Ademluia a minha mãe Aori de João Paulo A minha mãe Abouj Meu filho está depurado Meu irmão, Santa Cruz Ele é o meu filho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ouvira Tcham, ouvira Tcham, a voz do que Deus acordei, a voz da voz do que Deus acordei, a voz do que Deus acordei. Ini uh menina Me diga mis á frédo Então Que e ascentas delimés Bat batwoo Amigo é fos Se месте que tenho Esa am drums Ah danse L Körper ベve-é Brutama Tá retailers an lu aingly bora teu cheiro Bussi Mas Mais e aí o o o o o O cheque da teófice, patrão, toma essa cozinha, chato, papá social, papi seu meu, diz o meu teu boiadê. Niki Banza, Niki Banza, ingénieur de lema, Rosena Luque, Ducrema, Elvary Bomba, Kusura, Roberto Cavalli. E galera, O S2, o que eu oque, Elvary Bomba, Osara Ritajan, Cri Ngarida, Osara Luque, Ducomo, Salaro. A CIDADE NO BRASIL 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 Ingenieure Niki Banza, O Nima Atatifita, Papi Soler, Iri Kote Boyate, O Niko Kulem, La Pavelaise, Souley La Perle, Famile Kula, Ete Bebubi, Camisa Hermelo, Isoa, 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 Soa, Isoa, Mas é Franca, que acabou de ter dentro da vida Tô a Sarkozy, que é o Poitri Lugier, é a Panajerifar Pati que é o mamãe A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não quer dizer assim! A gente não quer dizer nada com isso! A gente não quer dizer nada com isso! A gente não quer dizer essa dica de direção! Bom dia, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... Menu à smokejou Na desdizinhação Na desdizinhação Ele disse que estão sentados em luxem A formação dos de 200 mil milhão De venda Diz em equangáter Diz em equangáter Para os povos ilginas cobakinas tivurando Diz em equangáter Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe Não vai cessar. Dica na liberdade, vem-te lá em. Toninho é meu filho. Toninho é meu filho. Papa é meu filho. Como é a luta. Toninho é meu filho. Papa é meu filho. Coisa 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 é meu filho. Mship você. Tuto apoiu. M갑 Benloch. Abre seu pai. Arcozinho. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Eu sou um pai do Jojo Manda! Mãe que quitte a amor! Maru, tu me contas com a casa a vida! E vem vir! Viva! Apeu! Apeu o aputeu! Garçou de disquen! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 agradeço muito bom eu aqui muito obrigado muito obrigado também com aangeu Bacisabino comecee muito obrigado aqui has-me uma boa Tina Azawapi aqui é patricia Azawapi wei aqui então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá hoje e patricia é vamos lá aqui, aqui... é o que você quer dizer aqui? aqui em Londres, onde você quer dizer aqui? que você quer dizer aqui? bom dia e aqui! muito bom! muito bom também em Londres, você quer dizer aqui? é isso aí, vem aqui, a papá é isso aqui, tem que ser feliz que eu preciso porque eu tenho uma experiência que eu vou agora, eu tenho certeza que eu vou dizer que você gostaria é muito emocionante é muito emocionante tenho lá papão que a alemanha eu sei lá eu sei lá eles vão levar todos lá eles vão remverte eles vão levar até a 2000 séculos 2000 séculos a gente eles vão levar os outros eles vão levar uma porta eles vão levar a sua festa eu não estou fazendo? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Você sabe que a gente tem aqui, porque a gente tem que se vê em casa, a mamãe e mamãe. Primeiro, a gente tem que se vê em casa, a gente tem que se vê em casa. Sim, sim, a gente tem que se vê em casa. Uma gente tem que se vê em casa, e eu uma pessoa muito dizendo que a gente tem que pois da gente tem achatadas. Eu sei que todo mundo é conhece, mas não é mais tem que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá. Obrigado. O meu amor, você diz que eu estou lá. Eu sou o que é meu amor. Eu sou o Saganate Toyaki. Eu estou aqui na minha aniversária de 50 anos. Eu estou aqui legítimo. Por favor, você tem uma pressa para a sua sua? Eu tenho uma pressa. Eu sou o Paisur Kaka. A sua vez, a sua semana. A Cidra, eu sou eu, eu sou eu aqui. Então, eu tenho uma boa sorte. Não podemos ficar aqui no meu filho. Não podemos ficar aqui no meu filho. Então, eu sempre estou aqui. Não podemos ficar aqui no meu filho. Eu sei que não estamos aqui no meu filho. Se você não puder ver se alguma coisa alguma coisa que você quiser ver se tem no seu sorriso? Como quando você já está na casa? Eu estou aqui com uma coisa que você está fazendo isso. Você está me preparando e se está fazendo isso. Você já está me lembrando de 50 anos. A vida de um grupo de pessoas que estão aqui. Eu sou um bom pai ou seus filhos, um bom pai. Então, a reconhecimento. Eles têm muito amor, mas a reconhecimento de eles. Então, graças a eles, eles estão aqui. Então, eles estão aqui. Obrigado. Obrigado, mamãe e mamãe. Meu founder, a minha mãe, a mãe, a minha mãe. A minha mãe ou o meu pai e-mô. Eu e a minha mãe para o ano. Nós estamos aqui elvenendo, porque eles estão aqui. Eles estão ali. Ele está a suprisson totalmente. A minha mãe de nós. Ele está realmente emocionado. Primeiro, ter a pressa de ver vocês. Esperamos que sim. Porque sim. Então, eles estão aqui. Muitas brilhantes. Eu amo. icio daaines também pertence às pessoas que não fie atures,Techs e indibusas que você procurou as indesensidades. Adelianza não é capaz de serem examinada? Abra a gente tem que fazer um pequeno serzinho, mas os signos são os patiões, mas os são os, os mercados, eles são candidatos. Eles são candidatos, então eles estão candidatos um verdadeiro. Quero que você acredita nessa festa de 50 anos de luta? Ok, meu amigo. Você é pra você, você é pra você, que você é pra você. Você é pra você, você é pra você. Você é pra você. Você vai pra você, você vai pra você, por que você vai pra você? Essa é pra você. A minha mãe é muito bom Obrigado Meu marido é muito bom A minha mãe é muito bom Obrigado 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 A todos que o León é muito bom é muito bom é muito bom é muito bom David Copperfield A minha mãe é muito bom Muito bem É muito bom É muito bom Nós estamos aqui para todos os amigos do Triche. No meio do village, nós estamos aqui para todo o mundo. O serviço do Zali. Aplê-nos. O nome do Zali. O meu nome é Zali. O meu nome é Zika. Eu sou o Zika para o ano próximo. Os amigos do Triche. Angelo Zuzaki. Lelo Awa. Nos viennes. Bon aniversário. É uma surpresa especial. O meu pai tem 50 anos de aniversário. Nós estamos aqui. 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 Então, vamos lá. Eu tenho certeza. Foiой, minha traição é confenação. Eu realmente, essa é a gente afiante. Então, eu douce. Ele tem um nome. Então, eu vou com 2018. Então, eu vou aproveitar e licitar. E eu vou jelly Eu soubesse Prichi J компании. Eu gosto muito de você. A CIDADE NO BRASIL